A equipe de Baza da Roça se tranquiliza no jogo quando abre o placar fica mais fácil jogar futebol. Na noite do último sábado, 26 de dezembro de 2020, foi realizada a inauguração da iluminação e reforma do estádio Alto do Jacuípe, em São José do Jacuípe. Inaugurando também a nossa gabine de locução, é um prazer muito grande, a gente está aqui hoje realizando esse jogo, o primeiro da história do nosso estádio Alto do Jacuípe com iluminação. O ato inaugural aconteceu por volta das 19h, com a partida de futebol master entre as equipes de São José e Baza da Roça. O jogo entrou para a história do município, sendo o primeiro realizado à noite. Baza da Roça venceu pelo placar de 1x0, com gol de Jamil Soaraújo. No chute cruzado do nosso amigo Jai, o goleiro acabou soltando meus pés e eu aproveitei a oportunidade deixando lá na rede 1x0 o Baza da Roça. Quero começar parabenizando o prefeito pelo belíssimo estádio e por nos convidar para fazer aqui a inauguração. É um privilégio muito grande, né? Estão jogando aqui em São José mais uma vez. É bom esse estádio aqui, ficou bonito, a iluminação ficou boa, não 100%, mas acho que o prefeito vai melhorar mais um pouquinho. Mas ficou beleza, o campo está bonito e o jogo está um jogo bonito, o jogo corrido sempre agradaria. E quem vencer é o melhor e acho que Baza da Roça vai sair daqui vitorioso hoje. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus, ao nosso deputado Dorico Júnior, que foi emenda dele. Não foi emenda tão grande, emenda de apenas 228 mil reais, mas que com certeza foi bem aplicado aqui em São José. São José que tem muito a ganhar com o nosso esporte daqui para frente. Eu acho que com um pouco mais de empenho aqui das próximas gestões, vai ter que conseguir, vai estar colocando grama sintética, que o nosso povo merece. Nós trabalhamos durante esses quatro anos em prol da nossa população e do esporte também em São José, que cresceu muito. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe da nossa gestão, inclusive a você que fez parte da gestão também. A toda a equipe da direção do esporte do nosso município, fez campeonato. Acho que um dos campeonatos mais organizados teve aqui durante a nossa gestão, dois campeonatos que fizemos. E é isso, agradecer a Deus. E o jogo, a gente marcou o jogo com os amigos de Baza da Roça. Infelizmente o prefeito Elito Danilo não pôde vir, estava convidado, mas ele não pôde vir. E Gilson, que trouxe o time aqui para a gente brincar, está sendo um jogo muito agradável. E agora no segundo tempo eu vou fazer um golzinho para a gente comemorar. Legenda Adriana Zanotto